Eu fui até lá hoje nessa reunião para saber o que eles iam falar. E eles têm a cara de pau de querer coagir os novos deputados que chegaram na casa dizendo ou você retira seu nome da CPI, CPMI, ou você não vai receber. Eu prefiro ficar sem um real para levar do meu estado, para o meu estado, do que me acovardar diante desse governo que não tem caráter e nem escrupo. O Brasil precisa continuar seguindo o mundo certo. E o mais importante do Brasil é que a nossa economia continue da maneira que ela está, em crescente, não deixar que ela caia. Para isso, nós precisamos de diversos gestos de todos os lados. O presidente falava agora sobre a reforma tributária. Esse é o maior desafio da história do Brasil. E o mais importante, sem reforma tributária, nós vamos continuar enxergando as famílias morrendo de fome todos os dias. E não só isso. A gente vê empresas sendo fechadas todos os dias. Então, são pontos importantes para o Brasil que precisam ser discutidos com muita responsabilidade. Por todo o parlamento.